O menor de Itapuã, é o teu da favela O menor lá da Itinga, é o teu da favela Fica de quadro, bota nela, fica de quadro Bota nela, bota nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, só nela Estamos aqui com cabeça de vida Isso é mídia, é vídeo, é mídia Estamos descendo agora para São Francisco do Bode Bicho vai pegar hoje, daquele jeito A astão, vai ser o bicho Tá entendendo? É o bicho Tá ligado? Procura o brinco É os cachorros, tá chegando Os cachorros não chegou Os cachorros não chegou Vou meter de cachorro 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 Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Só nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Olha aqui, filho de cabrinho Bota o filho, se não é muito assunto aí o cara já sabe Estava em Salvador e vim batir com os gringos Eu veio da turia, eu medi meu tempo Estava em Salvador e vim batir com os gringos Chegou o momento, B, é agora, mãe, é agora, vai Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco Não para, meninas! Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco Aí, rapaziada, já estamos aqui, seu Francisco do Conde Daqui a pouco o bicho pega, a galera já tá se concentrando aqui Perto do trio E hoje vai ter que relaxar maravilhoso, né? A Lafura no trio sempre é especial Hoje tem música nova também pra galera E vamo que vamo, vamo pro trio Tamo junto Uau, 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 uau Xame unha, uau Vou dar uma pro resto, é pra te abençoar O senhor vai levar pra chão Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Chegou a cara dos paledores que estão ligando comigo Pode deixar que eu tô vendo Por que? Tu vai lá pra trás Pode deixar que eu tô vendo E eu vou lá, sai do chão Vai, é negro, é negro, é negro, é negro É negro, é negro, é negro É o seu papo, o meu prazer É negro, é negro, é negro, é negro É negro, é negro, é negro É pra te abençoar Pra te abençoar, sou três Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É branco, é negro, é negro, é тысячa 02 O que é isso? 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 O que é isso?